Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Meu doce balança, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sal de panela O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar E tudo que não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mão sem a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho 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 Um beijo a todos desde o Brasil.